Make by Mallory Me lembra de primeiro vez Tanto me enconchei Foi um amor à primeira vista Que dura pra acontecer Ela mostra um caminho que nunca concheva Prendendo o olhar E sempre o feito são O ensinam Verdadeiro significado amar Todo dia tem que provar Todo dia tem que conquistar De novo, de novo Amor é magia E vou em cura Noite e dia Amor é magia Quando ela é verdadeiro Delícia de muito Ele é tudo que me entende E se vou quiser Amor é magia E vou em cura Noite e dia Amor é magia 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 Amor é magia